Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou nessa batalha aqui contra a fada feiticeira Que não tinha nada tempo de fazer naquele vídeo, né? Então a gente vai tentar o que fazer agora Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar Porque tem umas cavalarias muito boas aqui, tipo essa aqui dos missionários Que é bem forte, bastante cavaleiro errante também que é antifantaria E eu só tenho 2 grandão pra derrubar cavaleiro e bastante arqueiro Vamos ver se dá, né? Bora lá! Ok, não temos viventes de magia nesse que não tem os magia no exército, né? Eu vou esperar eles virem pra cima de mim Porque eu não vou pra cima deles com um monte de cavalaria lá Então eu vou fazer a estratégia de ficar aqui no cantinho que tem menos árvore Pra que eu consiga usar meus arqueiros aí de maneira melhor possível Então a galera que tem envio de vanguarda eu já vou deixar aqui posicionada, né? Pra adiantar meu lado Beleza, vou colocar aqui eles aqui Não, vai ter que deixar mais gordinha a formação Porque senão a cavalaria passa atropelando todo mundo Tá, deixo aqui os rapazes Os grandão aqui Vou organizar todo mundo Então não tem problema deixar todo mundo junto agora Meus alubeiros podem ficar aqui atrás pra dar um apoio Se bem que eu posso deixar eles escondidos aqui E pra quando eles atacar a gente tentar pegar eles por trás ali, né? O grabits fica aqui também Quem mais falta? Acho que ninguém, aparentemente Então... Vamos começar aqui Pausa Coloca esses rapazes aqui Os arqueiros aqui Colocinhosos E é isso Acho que eu posicionizo no mundo Colocinhos 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 Vamos matar ele Batalha quase impossível De ser ganhada aqui com esses arques que eu tô Se eu tivesse mais um arque grandão pra lidar com a cavalaria e o grifo do Luin Então... Talvez até daria Vamos matar os arqueiros aqui Tá meio bagunçada a formação aqui É isso, vamos esperar eles virem agora Quem tá atacando é eles e eles tem que vir pra cima Se bem que pode ser até que ele venha pra cima do meu general com o Luin Se bem que pode ser até que ele venha pra cima do meu general com o Luin Então eu vou ficar aqui perto dos arques grandão Que eles lutam melhor contra o grifo dele O Fadon já tá curando a galera ali Esse herói deles aqui também é bem forte Esse aqui já tá servindo de ponta de flecha já Se ficar parada aí ele fica tomando flecha Já tá caindo vários aí Tipo aquela cena do Sr. Genéia só que sem vestida Só tomando as flechas Espetinho de cavalo aqui É muito legal ver uma saraivada de flechas né Tudo bem que não seria legal se fosse você que tivesse tomando essa saraivada Mas é muito legal Agora que eles morreram eles tão vindo pra cima Então vamos pegar esse herói deles aqui Parece que ele tem a chance de fugir Eita Preloin Eita Preloin Olha a Maginhar da Fada Olha o Luin já veio aqui também Pega o Luin Pega o Luin Eu quero que eles dão em vestida pra eu chegar com a Com os lobos ali atrás Mas eles tão acanhados ainda Matamos? Aparentemente sim Ih rapaz eu ia pegar aqui o Luin Ai ajuda aqui grandão Vamos pegar os arqueiros Tá dá em vestida ainda não Pusso esse negócio aqui Tirar a velocidade deles Agora vem aqui atacar essa galera por trás Meu General vai fugir Não General, não Ah que merda Esse é tão útil Eu vou me ignorar os arqueiros Que eu não vou alcançar os arqueiros nem ferrando né Eu esqueci de botar o modo guarda pra vocês não perseguirem ninguém Vamos dar uma olhada aqui Realmente não tem como ganhar não gente Dois senhores lendários contra uma guarnição fraca Não tem o que fazer Deu pra machucar um pouquinho os arqueiros deles Deu pra machucar um pouquinho os arqueiros deles Vocês podem voltar ali Quanto mais grupos de machucar deles de cavalaria melhor Quanto mais grupos de machucar deles de cavalaria melhor Ainda tem umas cavaleiras lá atrás que nem trouxeram para lutar. Mais a margem e a área dela aí. O fim está chegando. Eu vou só ficar assistindo a batalha agora, porque eu já perdi mesmo. Mais a hora do abertorio está chegando. Hadouken! Vamos dar uma olhadinha no Luen aqui. Ei, perdi já. Deu uma taceada. Eita, tem um Goblin aqui que acho que apanhou um pouquinho aqui. Oh meu Deus! Não, Luen! Que posição para morrer. Ok, não deu certo. Infelizmente eu perdi a Zed Monteforte de novo na Helmgard. Difícil reforçar essa região ali, viu? Mas, como eu já disse na última parte, a região do deserto ali está quase dominada. Então a gente vai subir aqui com o exército do Gringor e toda aquela galera que está lá no deserto. Aí eu quero ver a Bretoni segurar. Agora vai abrir a porta para eles atacar as outras cidades aqui que não tem guarnição nem ferrando, né? Porque a Helmgard é a minha que está mais evoluída. Vamos acelerar aqui. Uma rebelião do caos ali em Maremburgo. Acho que eu também não tenho... Ah não, tem guarnição sim. Só que eu acho que não vai ser suficiente para ganhar deles. Infelizmente o Gretz morreu em batalha, que não está aparecendo ele aqui, né? Porque quando você está muito avançado no jogo, buga todas as notificações aqui. Não sei porquê. Não sei se tem a ver com os modos, mas tipo, morreu em batalha e não aparece o senhor. Exército perdido não aparece o nome. É bizarro. Quando você está sofrendo rebelião, aparece rebelião de uma facção nada a ver. Mas no começo tudo normal. Ok. Só clicar aqui nos saques. Clicar nas notificações aqui para destravar. Porque eu sempre faço isso antes de gravar. Só que como eu tinha salvado no meio de uma batalha, né? Não tem como. Tem que clicar nos menus. Sempre que eu vou começar a gravar, eu clico nos menus. Que é para destravar. Porque depois que você clicar, não dá esse delay todo. Aí agora se eu clicar, vai rapidinho. Viu? É bizarro. Vamos colonizar aquela cheque, né? Que eu falei que ia pegar. Aí. Pode melhorar essa aqui. Para de cobrar atributo. Ao raio que pode melhorar aí. Não dá para alcançar eles nesse turno. Eu acho que eu vim aqui atacar primeiro... O arca. E o arca nem está aqui para me dar o atributo dele. Isso é triste. Na verdade, vamos para cá primeiro mesmo. É que eles estão recrutando, né? Se eu não vier aqui agora, eu vou ter que enfrentar mais gente ainda. Mas como eles só tem uma cidade. Eles podem pegar no máximo um escorpião. Um aspecto dos malditos. Um osteo gigante. E só. E a Butris. Não tem tanta coisa boa para eles recrutarem, não. Nem o guarda da tumba eles têm. Então, se aproxima aqui. Para a gente saquear. Pode ir ali tentar matar, se conseguir. Nosso herói aqui voltou. Aparentemente. E no próximo turno. Eu acho que vai ter lá a... A rebelião do... A rebelião não. A invasão dos... Goblins, né? Goblins não. Dos... Dos anões do caos. Sobe aqui. O mago vai finalmente para o seu exército agora. Se eu conseguir colocar ele. Galbaraz. Eu coloco aqui uma guarnição em Grontmingle. Ou em Gorgazan, quer dizer. Grontmingle a gente melhora. Põe um porto. Melhora esse daqui. Está aqui em cima a gente viu o que eu vou fazer. Eles atacaram a Helmigart. Estou vindo atacar aqui. Estou com outro exército aqui em cima. Vindo para o Forte do Bronze. Vamos atacar e pegar também. Os elfos estavam indo atacar o caos, né? Na última parte, você lembra? Quem não lembra. Vamos ocupar isso aqui. Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento, os ventos da magia sopram para uma tempestade. Ok. Tá. Já tem um negócio de crescimento aqui. Aqui o Archeon. Pertinho da gente. Melhor esse daqui. Vou mandar meus assaltos ataca ele. Se bem que a gente tem essa galera aqui, né? O voo com ar. Como assim? Você não aceitou entrar em guerra com o Império? Tá aqui, ó. Mãos sangrentas. Eu não consigo mandar você atacar eles. Oxe. Oxe, mas você tá em guerra com os elfos. Entendi. Enfim, acho que bugou aqui o negócio do mão sangrenta. Acho que se eu clicar por aqui ele vai, ó. Clicar aqui. Aí vem aqui. Aí eu venho aqui e... Vou mandar você atacar aqui a Bretonha. Aí, por aqui vai. O Lua Tortinha também pode vir ajudar aqui se eu tô fazendo nada. Vocês aqui também vêm aqui ajudar se eu tô fazendo nada. Ou seja, eu mandei atacar alguém. Isso aqui eu não vou reparar. Esse exército aqui... Pode tentar vir aqui destruir essa rebelião pra mim. Langiri tem guarnição, né? Visor Elks também. É difícil achar uma cidade que não tem a guarnição deles aqui. Eu poderia, na verdade, vir aqui e começar a atacar a cidade principal deles, né? Ia machucar mais aí a... O poder deles. E com certeza o coroner é o lugar de recrutamento deles. Vão esperar aqui pra construir uma torre de cerco pra auxiliar no meu cerco aqui. Uma pena que eu não vou poder voltar muito exército pra lutar com os anões do caos. Lassideado com o Musg, eu vou perder um monte de cidade. Olha lá, Takaiz. Pontos de habilidade para quem? O Azumpa. Coloca aqui os rapazes. É, você tava aí fazendo o saque em Kembre pra ver se parece uma rebelião, mas acho que não vai aparecer nenhuma. Então seria melhor mandar você lá atrás pra ajudar a gente ali com a invasão. Ainda tem esse reino das dunas aqui também, né? Que eu deixei pra matar por último. Tá, vamos só chegar perto aqui. A gente matar esse rebelião aqui depois. Enquanto a gente não conseguir lidar com essa invasão do caos aí, a corrupção vai continuar aumentando, infelizmente. Com esse exército aqui eu não vou conseguir nem ferrando bater no Arkham, porque ele deve ter escolhido o caramba do exército dele, né? Mas, vamos ver aí o que acontece. Eu vou passar o turno então, já fiz tudo. Se eu não me engano, ele era uma missão de busca que tinha pra fazer ali pra voltar ele ali pra Akendorf, né? Acho que eu devia ter montado outro exército pra invasão. Acho que eu devia ter montado outro exército pra invasão. Ainda não quis atacar a tela Bihai ainda. Tá, um dos meus assalos aparentemente tá indo pra cima. Não sei se ele tá com o exército muito machucado, porque ele tá ali sendo afetado por baixa agressividade. Uns sangrentes parece que tão indo pra cima também. Aqui, velho, tá com 45% de corrupção, velho. Preciso muito lidar com essa rebelião logo. E aí, velho. O Votortinha perdeu. Vou atacar aí o Heart. Perderam duas unidades. Eu vou perder muito o Stead. Que chatice essa facção. Os Velhos da Floresta vindo aí tentar recolonizar. Eu não ligaria de perder cidade se fosse tipo na região de montanhas que eu consigo reconstruir rapidinho. Mas nessas regiões aí que o clima é inadequado pra você. Desagradável, quer dizer. É, inadequado é o que fica vermelho. Que é desagradável. Você demora tanto pra conseguir crescimento na região. Que é um saco você perder e ter que reconstruir de novo. Tá, vieram atacar aqui o Volkumar. O exército aqui de quem? Lancia de Senha, muito bom. Matar todo mundo aí. E esse aqui é uma rebelião de bastone? Uma rebelião não é. A facção tá viva ainda. Será que vai aparecer a invasão nesse turno? Eu acho que é 150. Se não mudou. A rebelião aqui era... Era de bastone mesmo. Império foi destruído. Seguidores de Hachute chegaram. Uma escuridão do leste aumentou. Seguidores do cruel do deus Touro, Hachute, o ódio do orgulhoso Daoi, os anões do caos estão aqui. Eles não querem nada além de transformar a própria terra em uma terra estéreo sob as nuvens de cinzas tóxicas. Eles negociaram peles verdes escravos e monstros de Hachute com eles. Tecnologia pesquisada. Metal pesado. Orcs gostam um pouco de metal pesado, especialmente nas carruagens. Não só ajudam na defesa, mas eles podem pintar. Tá, cumpri aqui a missão de busca, agora falta fazer a batalha. Acompanhado de seu Hachute e segue a uma distância segura, Gringor dirige-se ao passo do fogo negro, com sangue nos olhos. Qualquer rapaz deseja desajuizado o suficiente para se aproximar ou virar seus resmungos. Min vai despedaçar eles. Min vai triturar os ossos. Min vai botar eles na fogueira e fazer churrascão. Min vai esmagar as cabeças, quebrar os cocos e sentar em cima do que sobrar. E aí eles vão ver eu ficar furioso. Aí eles vão ver eu ficar furioso. Ok, então o império já era. Agora só falta cuidar da Bretonha. Não é tempo de construir isso aqui, né? Mas eu vou colocar aqui um senhor. Pode ser o próprio Azag que pode ajudar a defender. Você vai morrer, Azag, mas... Uma boa causa. Do nada passou alguém gritando aqui na rua. Ahn... Tá, a guarnição do Monte Frisco que tá bem forte. Onde mais temos exércitos aí? Tá... Um aqui. Um, dois, três... Quatro exércitos aqui. Algum aqui no meio? Não. Aí... Sete com esse aqui. Oito. E se eu não me engano deve ter um aqui no meio também dessa região aqui. Complicado. Tá, Serp... Ou quer dizer, Wyvern só no próximo nível. Coloca... Cabeçada. Bom, eu vou deixar o Durta aí brincando com o Chaos. Não vou atrapalhar a diversão dele. Desce aqui. Aqui em Languille e se eu esperar mais um turno eu consigo acabar com os suprimentos deles. Aí eu machuco ainda mais a guarnição. Então eu vou construir aqui mais uma torre. Aí no próximo turno vai estar machucado e não preciso perder tanta gente lutando. Com você, vem pra cá. Tem algum regimento enumado pra ajudar? Qualquer coisa serve. Não, não. O Pris-Vermel vai ficar bem. É bem, eu vou sair pra cá. Eu vou mandar vc! O Pris-Vermel vai morrer bonitamente porque o Vorfang tá uma vergonha só com o exército dele! Infelizmente, começamos mal bem na campanha e depois desistiu. Usar um arco de baixo para você. Você vai vindo aqui por baixo para a Cádia de Tommen, Gríngor ataca a cidade do Ilha do Feiticeiro, para não vir mais nenhum exército bretoniano nessa região. É uma de dragão, é uma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo o portador e repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Repara isso, isso, na verdade tira esse para a gente botar uma guarnição, o outro dá reposição, é melhor manter. Coloca aqui para você, Borgut, Resistência e ataques à distância, agora só faltam duas facções aqui no deserto, por enquanto vou deixar aquele carinha ali, não tem problema. Não, mas não vou melhorar você agora. O que eu farei com esse dinheirinho? Estou pensando em montar outro exército aqui para ajudar, então aqui no Penhasco Negro mesmo, vou encarar com oito picos, que eu posso recrutar também em infantaria. aqui em Dringo Hakaz, vou montar um exército aqui só para ajudar nessas batalhas que virão. Pode ser mais um desses aqui, foca aqui nas coisas de combate dele. Tá, vamos pegar aqui um monte de orc negro, e pode pegar dois grandão porque eles tem monstros, na vez pegar três, não na verdade, dá para pegar artilharia? Dá. Então pega essa aqui, depois vai pegar mais duas dessas, quatro guarda-artilharias no total, e aí eu vejo o que eu faço depois. A Pisciladeira da Morte ainda não estava com um muro, mas dá tempo de fazer porque eles estão bem longe. Ok. Falta alguém? Estou com muito medo de perder meu exército. Qualquer um deles. Ah, é você atacar essa rebelião aqui, né? Vai lá. Quase que não deu essa. Então eu volto para cá. Recruti. Vou ter aqui mais um desses. E o Pastor. Ah, eu vou ter colocado o Maguinho já nesse turno no exército dele ali. Esqueci de mexer o Maguinho. Confederação, Lothar na Garif. É bom que você faça bastante confederação mesmo, Tyrion, porque aí fica mais fácil eu chegar e limpar vocês depois. Então me perguntaram em um dos vídeos porque eu não faço acesso às tropas com a maioria das facções nessas campanhas que eu estou fazendo agora do Sigvald e do Gringor. Quando você quer progredir diplomaticamente com as facções, você normalmente começa mesmo com um pacto de não agressão, aí vai passar essas tropas, acordo comercial e assim vai. Só que nessas campanhas que eu estou fazendo, dominação e devastação mundial, não tem porque fazer acordo com facções que não vão se transformar em vassalos. Então por isso que eu ignoro a maioria das coisas que está passando aqui, gente. Alianças, essas tropas, pacto de não agressão. Mesmo que seja pagando bem. Então por isso que eu ignoro, tá? Caso alguém mais estivesse com essa dúvida e não viu eu responder no comentário da pessoa que perguntou, estou respondendo aqui no vídeo. Eles vão querer atacar a Maremburg agora, mas o exército deles está muito machucado. Mas é o suficiente para eu bater no meu exército de Wally que também está machucado. Agora eu espero que os esmagadores de cabeça ataque com o que eles têm aí, porque eu acho que eles têm força para ganhar. Se bem que vai pegar reforço da guarnição de Isorelx aqui. Aí acho que eles não têm força. Mas se o Zeus da Floresta destruir a invasão do caos, eu vou ficar muito feliz. Mas parece que o Arkham correu do Durto. Agora que apareceu o exército dos anões do caos do lado da cidade, o Gorfeng está recrutando. E falaram também que meus façados estão fracos por falta de dinheiro. Bom, cada um deles tem uma província, gente. E não é todos que estão sofrendo com montar um exército. Tipo o Gorfeng aquele, tem uma província inteira. O Veneno Negro começou com uma província inteira também que eu dei para ele. E agora ele está mega expandido com vários exércitos. Então o problema não é falta de dinheiro não, é preguiça mesmo. Se o Gorfeng estivesse atacando ele estaria mais forte. Porque os orcs não fazem tanto dinheiro quanto, sei lá, Bretonio ou Império. Eles têm que ficar atacando e pilhando para ganhar dinheiro. E aqui eu não sou tão rico quanto na campanha do Sigvold para ficar dando 30 mil de dinheiro para os meus vassalos. E mesmo assim lá, dando tudo isso de dinheiro para eles, às vezes eu não estou fazendo nada. Então é só preguiça deles mesmo. Tá, vamos ver o que essa galera vai fazer agora. Tem que tomar muito cuidado com todos os meus movimentos aqui. Tá, eles provavelmente vão fazer o senhor com os três exércitos ali. Tá, um exército do lado do Musga ali já para lutar. O vassal ali vai perder a cidade. O pico do Encor já era. Atacou a montanha sombria, viu que tinha proteção e desistiu. Minuto de ferro negro, devastada. Tchau, Gorfeng. Onde agora? Faça um cerco já logo ali do Montifersquig. Tá, não fizeram o cerco. Tá, busca duas águas eu vou só ignorar porque eu já fiz uma campanha com ele. Se você não viu, tem aí no canal, é só procurar. Acho que eu já alcanço para destruir essa galera aqui. Um exército bem forte. Eles tem aqui o... Artilharia mais roubada dos anões do caos. Então muito cuidado com ela. Calma lá, deixa eu analisar minhas opções aqui. Tá, eu vou ter três turnos para... Tem bastante org grandão aqui. Eu tenho três turnos para ter suprimentos aqui ainda nessa guarnição. Eles devem atacar no próximo. Porque eles têm muita vantagem numérica. Quando eles têm muita vantagem numérica, normalmente eles não esperam tanto. Vamos vir para cá, gringor. Próximo turno é nós aqui em cima do... Do... Arcan. Um gorbade. Duvido que isso vai chegar lá a tempo, né? Mas, se possível... Dá uma força aqui. Musg, vamos atacar aqui. O que dá para resolver o automático contra essa galera, eu vou resolver. Para matar o exército inteiro. E não dá para ficar lutando todas as batalhas não. Mas eu vou lutar uma, não se preocupem. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão sua pele endurecida, fazendo com que as lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seu corpo, mesmo nas partes sem armadura. Ahn... Tá, aqui embaixo só tem dois agora, né? E... deixa eu ver a força deles. Tá, esse aqui tem aquele canhão mega roubado que eu estou usando na minha campanha do Sigvald. Mas tem menos anões do caos aqui, é mais orcs. Esse aqui, tem bastante anão do caos, tem um colosso que é bem difícil de matar. Tá, esse aqui está bem difícil de matar, não vai dar para deixar o exército do Goblin aqui sozinho. Então vem para cá você. É, vou recrutar até pelo Global, suas unidades aqui. Pega aqui dois mais Organdão aqui. Eu vou subir com o Goblin, para ajudar lá um monte de Frisquig, se der. Eu vou tirar aqui do exército dele, um ladrão tinhoso para botar magia. Por isso que você fica aqui um pouco em Sudemburgo para recuperar exército. Tá bem machucado. Assim a Ordem Pública dá uma estabilizada. Construa esse negócio aqui, melhor aqui o dinheiro, o muro, o porto, a bogirub, acho que está de boa para a gente atacar agora aí, vamos ocupar só porque a pilhagem não está tão boa. Coroa do comando, a coroa do comando foi usada em inúmeras de batalhas, seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seu sujeito a sentir uma coragem inabalável. Põe uma muralha aqui, pode tirar esse, a galera está vindo atrás de você aí, bogirub, fica atento. Bom, aqui já tem muralha, não dá para construir isso aqui, na verdade até dá né, se eu pegar aqui esse exército aqui e tirar só um orque grandão, já é mais que o suficiente para eu construir aqui um negócio de recrutamento só para aumentar mais a guarnição ainda, para assustar essa galera aqui. É muito estranho esse aqui ter ignorado dois exércitos assim e não ter atacado nenhum. Então o Arkyon continua fugindo aí por algum motivo desconhecido né. Cadê a cidade que está com o caos aqui? É Capelburg mesmo né. Eu venho até aqui, vou ter que pegar essa cidade ali. E mais falta. Fora Tripas já foi, Largug, já acabei de mexer. O Azumpa, estou trazendo você para dar uma força aqui. Você eu já mexi, Tripas, provavelmente vou expulsar você daqui a pouco. Você está recrutando. Manhoso está vindo aqui machucar a galera. Na verdade você só pode bloquear o exército, não vai conseguir machucar ninguém. Ela é cheia de sangue e vocês tem que vir aqui velho. Se não, vocês vão perder todas as 50K para vocês. Possivelmente vou acabar perdendo algum vassalo nessa invasão aqui. Se eu estivesse com todas as cidades, igual eu tive com a minha campanha lá dos anões do Belegar, né. Que eu estava com todas as cidades, não tinha vassalo nenhum, fica mais fácil de defender. Mas quando é um monte de vassalo com cidades pequenas que eles não construíram em guarnição, porque só fizeram a atualização do jogo, a desenvolvedora no caso, para as facções do bem, no caso do Império, a Bretônia, fazerem guarnições. Então eles fazem guarnição com mais frequência. Você vê que em toda a cidade da Bretônia, por exemplo, a guarnição está em 20, no caso. Então os Orques não tem essa obrigação de fazer guarnição. Então por isso que as guarnições são horríveis. Aí fica difícil de defender mesmo. O que a Bretônia vai fazer. Acho que eles vão atacar esse exército aqui que está no subterrâneo agora. Exatamente. E eles estão com o Cavaleiro Verde no exército agora também. O que é bem complicado. Tem esse outro herói aqui também, o Ser Amorik de Galdaron, que eu não sei, não faço ideia da força dele. O Moxilon também podia estar extremamente ofensivo com a Bretônia, já que eles não têm exército. E estão vindo atrás de mim. Mas eles ficam parados. É só o jogador que é atacado por várias fronts ao mesmo tempo. A máquina... é bem difícil acontecer. Porque eles tinham a chance perfeita de atacar a Kohunei, atacar a Bordelot e não fizeram. A Arquion veio defender Kappelburg. Será que se eu fizer o Ser que o meu vassalo vinha ajudar, a gente tem alguma chance? Eu tenho medo de fazer o Ser que o meu vassalo correr. Aí eu vou perder o exército, tá toa. A Tileia está indo ali para o Maci Sorcal. Então talvez não tenha entendido a transformar eles em vassalo. Essas tropas não, obrigada. Por que você não vira o meu vassalo, meu querido? Não aparece opção, velho. Que ódio, o que não aparece às vezes, velho? Meu vassalo perdeu a Zé de Myrmidis, que estava bem protegida. Ah, eles não quiseram vir aqui e me atacar. Mandaram um exército para cada lado. Dei dois turnos para fazer alguma coisa. Tá, esse aqui ele colonizou a cidade ali, então ele está mais ferido. Musg, a gente vai enfrentar esse cara aqui agora. Acho que você ainda tem força para lutar contra ele. Exatamente. Vamos lá. Sobreviver um pouco ainda. Vamos lá. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que quando lido descarrega uma rajada de luz arcana. Eu vou ficar aqui mais perto da cidade aqui, por que provavelmente ele vai vir com dois exércitos e tenta me atacar depois. Gringor aqui, a gente vai ter que fazer um milagre aqui. Sim, só tem fantasia ruim, né? Mas ainda assim é perigoso. Então, vamos lá. Atacar aqui os reis da tumba. Infelizmente não dá para fazer batalha relâmpago para matar todo mundo de uma vez só. Então, eu vou ter que ir lá lutar. Então, bora lá. Ok, serão muitos príncipes da tumba para a gente matar aqui. Reis da tumba, porque no final tem vários exércitos. Então, eu vou deixar o Gringor e o Borgut bem próximos um do outro para que eles consigam lutar no seu máximo contra aquela galera lá. Vamos subir essa galera aqui de escudo primeiro. Para abalar as flechas deles aí. Vocês aqui, espera aqui para subir. Os grandãos, logo depois. Artilharia, fica aqui. E a outra aqui. Começa, pausa. Gringor vem para cá, vocês vêm para cá. Vocês três, fica aqui. Na verdade, fica aqui. O Gringor vem aqui. Porque tem aqui um príncipe da tumba aqui. Tem um de cada lado, na real, né? Mas... Então, você pode acertar esse cavaleiro da necrópole aqui, eu acho. Também que esses aqui vão cair fácil para... Para a minha infantaria depois. Então, vamos mirar aqui nas outras coisas deles. Bom, mirem alguma coisa que você alcança aí, porque eles estão todos aglomerados lá. Agora sim, eles estão acertando na aglomeração de gente ali, ó. Aí, vai matar vários assim, mano. A gente vai enfrentar mais de 4.000, quase certeza. Por enquanto, tem 3.400. Mas é porque o máximo que pode entrar no mapa é 40. Então, vamos lá. Vamos lá, a gente vai fazer esse serviço rápido aqui. Matar centenas de esqueletos. Gringor vem atrás do príncipe da tumba deles. Vocês dois. Sem moleza para aquele cara ali. Vai tomar só uma no Kengo, só. Tomou o debuff. Para de fugir, velho. Vamos lá, lotando a muralha mais. Eles não têm artilharia, então nesse ponto a gente está na vantagem. Morreu? Ainda não? Morreu agora. Vamos pegar o outro. Esse aqui é um rei da tumba, não é príncipe. O príncipe está do outro lado. Gringor, vamos jogar o buff aí. Você pode usar toda hora mesmo, então. Gringor chegou aqui para ajudar. Agora eu quero ver esse cara tancar a porrada. Aí, já foi metade da vida. Um tapa. Vocês vão ter que deixar em um grupo aqui para quando eles invocar os Oxabits. Inclusive, acho que a nossa artilharia está sendo focada agora. Então, fica aqui na frente para proteger ela. Não, fica aqui atrás mesmo. Deixa os Grandão avançar. Se o meu mouse clicasse, essa é uma maravilha. O que está acontecendo, velho? Oxe. Clicando aqui igual um besta, não vai. Matamos ele? Matamos. Agora, rei da tumba. Opa, invocaram. Vamos pegar aqui os Oxabits. Todos vocês são anti-grandes, então não vai ser problema nenhum. Vai derreter igual água. O Gringor, você e o Borgut vai ser o grupo 2 aqui. Vem pegar aquele príncipe ali agora. Eu vou precisar de uns Grandão aqui, porque... Não, não acerta minhas próprias unidades. Catapultas tem mil alvos lá, TKZ, vai para você. Não, não acerta minhas próprias unidades. Para vocês vêm aqui ajudar aqui, ó. Mais uma vez, a minha catapulta está acertando as minhas próprias unidades, né? Sério que está acertando aqui ainda? Um negócio assim que está indo lá atrás. Tá, vem atrapalhar esse... Ainda não morreu. Vem atrapalhar os arqueiros que estão atirando na gente. Beleza. Será que você vai mandar o Gringor lá embaixo, alguém consegue matar ele? Vamos lá gente, eu desafio todos vocês em brigar com o Gringor. Atirando nessa galera aqui, ó, está vindo mais gente ali, ó. Já temos mais de 4 mil, 4.500. Já foi mil, eu perdi 300. Eu acho que eu não perdi 300, é porque eu já vim com o Exército machucado, né? Ah, eu não vi que estava subindo aqui. Tá, aqui nós temos aqui uns grupos de grandão, vamos descer aqui então. Os grupos de grandão, vem pegar aqui os Ushabits. Vocês podem descer aqui para ajudar o Gringor. Sim, não que ele precise de ajuda, né? Mas... Tem um escorpião aqui. Escorpião é chatinho, ele é um antifantarilho. Oxe, por que você subiu aí, Gringor? Vamos dar uma olhada nessa zona aqui. Está demorando muito para matar esses Ushabits, gente. Tem uns vasos flutuantes aqui. O escorpião está praticamente dentro do muro ali. O escorpião está praticamente dentro do muro ali. O portão abriu, não abriu. Segui que metade dos Javadeiros está para dentro. Matou aí, próxima. Próxima. Os Ushabits já foram todos aqui. Agora é só atropelar, mas é só esqueletinho normal. Traz mais esqueleto aí, velho. Está pouco aqui. Agora acho que o portão é nosso, né? Então, vamos entrar aí, atropelando todo mundo. Já foram quantos deles? 2 mil. Estamos fritando 5 mil já, Reis da Tumba. Acho que não batemos o recorde ainda daquela batalha da Bretonha que eu fiz com o Rona no Co-op, né? Acho que foi 6 mil aí da Tumba. Vamos fazer uma barreira aqui com vocês dois. Se eles trazem qualquer outro esqueleto ali, vocês vão matar. Enquanto a gente mata esses aqui. Está vindo mais ainda, parece. Vamos virar ali, gente, que... Estão trazendo mais esqueletos da esquerda. Vamos virar ali, gente, que... Estão trazendo agora o cavaleiro da necrópole aqui. Isso aqui tem que ser o orque grandão. Vamos jogar o buff pra galera aí. Vamos jogar o buff pra galera aí. Vem wirar ali... Vamos jogar o buff pra galera aí. Esses caminhos... Eu acho que o escorpião bugou aqui. Ele realmente bugou, ele está dentro do muro. Matamos todos aí. Estamos em quantos? 6.500? Acho que a gente já matou o recorde da Bretonha lá, hein? Cadê o Borgut? Ah, beleza. Eu queria deixar um de cada lado mesmo. Tá, você volta aqui. Não quero que você brigue, não. Língor já matou 200. O Borgut, 204. Quem será que ganha dessa vez? Pô, aqui vocês nem precisam do gringor, né? Mas com ele aí vai matar mais rápido, então vou deixar ele aí. Eu acho que o recorde lá da Bretonha foi 6.000, né? Não tenho certeza. Vai lá, gringor. Com você vai ser rapidinho aí. Então você que está bem machucado, volta. Não quero perder a imunidade. Já estamos em quantos? 6.800? Caraca, tem 3.000 ainda. Eu vou mandar só o gringor lá no meio, ele vai matar toda a galera ali. Ele não perdeu vida ainda. Vamos jogar mais um buff para a galera que está lutando. Tá ficando abalado aqui já, ó. Vai correr todo mundo. Deixa eu ver. Se eu mandar o gringor só sozinho aqui pela esquerda... Não. É pra chegar alguém importante aqui, ó. Algum rei da tumba. Vou pegar ele. Bringor, precisamos de você do outro lado agora. Só para não ter risco de mandar vocês para a batalha, eu vou voltar aqui. Vem, 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 vem. Preciso de você matar esse cara aqui, velho. Javaleiros, vamos dar uma segurada aqui atrás. Vocês lutando corpo a corpo não são a melhor coisa do mundo, né? Jogou o debuff e agora é só matar, velho. Não jogou ainda não. É isso que jogaram na gente, eu acho. Maldição de Dijaf? Não. Alguma coisa que causa dano em área aí. Gringor, é com você, garoto. Vamos pegar uma voz. Vem, vem. Essa garota. Gringor. Vem, vem. Vamos ajudar aqui desse lado vocês, ué. Tem uma galera que está vindo aqui ainda. Estamos em quantos? Seis mil e oitocentos. Acho que parou aqui. Seis mil e oitocentos mortos-vivos. Já foi quinze minutos de batalha, o vídeo já está gigante. Vem mais um de vocês para ajudar aquele lado ali que precisa de uma infantaria. Não tanto quanto eu preciso aqui, mas... Ainda bem que o escorpião deles bugou. O que é muito lanceiro ali para enfrentar com os javaleiros. Tá, vocês já morreram muito, sai fora. Vamos dar uma atropelinha ali, de leves. Vamos dar uma atropelinha ali, de leves. E, de leves. No dia 5? No dia 15. Quem é que veio brigar aqui? O outro rei da tumba. Buffo para todo mundo. Parece que aguentou meio empurrada em. Quando eu te machucar, ataca seus filhos! Um forte batalho, ataca os filhos! Vamos dar ali, quem já matou mais aqui, o segundo maior mais durão já matou o 341 Os imortais o 135 Os grandão zangados o 74, os grandão putassos o 62 Os grandaião 125 E os outros aqui que não tem nome Não importa Só volta esse aí da tumba ou tem mais? Acho que esse é o último né? Aí, morreu, vou dar uma balada geral neles aí agora Vocês tem que ajudar essa galera aqui, ó Que o Borgo está sofrendo ali Ou tem mais algum aqui no meio? Não, aqui é só espectros malditos Que vão ser a unidade mais difícil de matar aqui dessa batalha Falta 2600, vamos lá gente Eu queria dar a volta aqui, sabe? Mas não tem como Porque eles estão atacando aqui também Falta poucos espectros malditos, vamos lá Mais 30 segundos para usar meu buff de novo A vitória é nossa, velho Não dá para evitar isso Matar o gringo vocês não matam E ele nem está com a arma dele ainda, hein? Mas se a guarnição desse palácio do Mago Khalifa aqui Se tivesse tão forte quanto a guarnição de Cambry E as outras cidades que eu ataquei, eu não conseguiria ganhar não Por isso que eu estou atacando Acho que seria bom mandar uma ajuda para lá, hein? Vamos lá galera, mais um buff aqui em geral Opa, está vindo mais ainda Esse grupo chegou agora, eu não estava aqui eu acho Ah não, aí está com a quantidade de tamanho, acho que já estava Isso é isso Vamos lá, é bom que isso aqui tem destruição de armadura Essa galera aqui Então eles tiram 30 de armadura Toda vez que eles batem em uma unidade Não acumula, obviamente, mas Tirar 30 de armadura de uma unidade que tem 10 Já ajuda 355 para o Wargut e 471 para o Gringor Uma hora antes de sair dessa batalha, gente Calma Eu sei que já foi tipo 20 minutos O vídeo já está quase dando uma hora aqui Mas eu odeio cortar a batalha E acho que vocês também não gostariam que eu cortasse Ainda mais batalhas grandiosas como essa Esse grupo aqui já está quase derretendo Você que está morrendo sai fora Você que também está morrendo sai fora Com 20 unidades Não tem mais nenhum general Mas eu vi que tem um chabit ali no meio ainda Para eu matar Por que vocês não atacaram? Cansar? Depois de matar a 360? Cara, que isso aqui não derretem Não tem general Não tem nada ajudando vocês Só some Acho que agora vai Mais um buff Um Gringor já deve estar 300% putaço aqui já Tanto os que ele está tentando matar 570, sem magia Tem noção o nível de combate desse maluco 570, o cara não tem magia Só sobre esse grupo aqui agora Já era Próximo Esperem que faltaria ele E depois vocês darem uma investida lá O Bargucho daqui a pouco vou ter que tirar ele daqui Porque ele já apanhou tanto Falta quantos? 1200 Vamos lá Perdendo metade do exército Daqui a pouco vai derreter todo mundo Espero que derreta antes de eu ter que fenetar os chabits Senão vou ter que perder mais gente Até estou surpreso do Bargucho Estar apanhando tanto para Guerreiro Esqueleto Agora que eles já estão lutando A gente chega lá e dá uma investida no que ficou de fora da formação deles Com vocês aqui, javaleiros Que estão muito machucados Sai fora 14 unidades estão bem perto de sumir Então não quero vocês lutando Realmente podem ser esses 1800 Triste Cheguei a chegar bem mais E acho que acabou Estou começando a derreter todo mundo Quantos Gringors? 625 Quase 666 667 Rapaz Foi louco Foi louco Foi muito louco Espera aí, mas tem um esqueleto bugado ainda ali, né? Ah, está sumindo também Muito bom, velho Olha esse inferno no chão aqui, velho De cadáver Olha isso, mano Olha o tanto que a gente teve que matar Nossa, muito bom Ok Foi um bom aquecimento para o Gringor aqui Acho que não fugiu ninguém Embora tem umas bandeiras aqui que parece que estão cheias ainda Ou eles não vieram lutar, não sei Vamos Spoilar e ocupar Realmente Tem uma galera aqui que 17 convidados Que isso, cara Da onde veio isso? Bom, eles vão me atacar no próximo turno com certeza Então Só me respirar Eu vou ter que passar o turno ainda para encerrar Embora já tenha mais de uma hora de vídeo Vou mandar esse cara vir aqui atacar Não entendi por que eles não vieram lutar Vou pôr esse daqui Da menos esse aqui pode tirar Que eu vou botar a guarnição Tá, meu aliado Aparentemente ele está no alcance aqui Não, não está É que o Arkham está em marcha Seria um momento perfeito de atacar ele Mas eu acho que não é o único exército que ele tem Mesmo porque tem presença militar ali em cima E eu realmente não tenho força para voltar contra ele Então Acho que eu vou abandonar aqui a minha caçada Ao Império E voltar lá para ajudar a defender minhas regiões Depois eu volto aqui Decreto aqui Eu posso colocar ordem pública e obediência Torre negra Bom, melhorar esse ouro aqui Posso até voltar a cobrar renda aqui já Aumentar bastante aí a renda nossa Grunt Mingle Posso colocar uma muralha para você Melhor aqui porque a cidade está muito desprotegida Esse aqui só ignora Se eu cancelar aqui o recrutamento desse cara Para atacar esse aqui Nesse turno Eu não tenho certeza se dá para eu voltar Mas seria muito bom já eliminar o exército de uma vez Vamos tentar, vai Tem que tentar Não posso deixar esses erros escapar, velho Senão ele vai ficar fugindo o tempo inteiro Só não vai dar para eu voltar e recrutar mais, né Mas, tudo bem Agora já foram dois Falta Quatro aqui nessa região Ainda estou com 19 mil, velho Caramba Carro burgo Não vou melhorar você Outdoor está bem protegida Até então Vou fazer o cerco de coroner Realmente não tenho condições O que eu posso fazer É esperar eles atacar a castra do Artois aqui Vou deixar a Languira ali sendo protegida por enquanto E vou atacar as cidades de baixo da abertória aqui Porque o Borremond já voltou também daqui a pouco aqui Vai ser um saco para mim Falta alguém que eu não mexi? Fura tripas Você eu não mexi Provavelmente a gente não vai ter condição nenhuma de enfrentar essa galera aqui em cima A gente tem que levar com bastante cavalaria? Até que tem, né Talvez dê, vamos lá E o Azrumpa, cadê ele? Vem aqui Só o Axelweiss também com certeza não vai dar para matar essa galera aqui Mas com a ajuda de uma guarnição você talvez consiga Vamos passar o turno aqui Ainda consegui bloquear um exército Já atrapalha eles um pouquinho aí Beleza, só terminar de matar aí Não perder nenhuma unidade por completo E matamos todas Muito bom Treinador, não se permita descansar Mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos em uma atitude de marcha Seguidores de Nagashi destruídos Ganhamos aqui uma armadura Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dau em alto mar Foi feito com runas à prova d'água Valeu, mãos sangrentas, pela ajuda Espero que você continue isso É exatamente isso que eu quero que você faça Só que eu acho que você vai morrer para a Bretonha agora Porque você trouxe dois exércitos Um colado no outro Pertinho da guarnição Os vampiros estão atacando o caos E isso é bom Muito bom Quanto mais a gente vai atacando o caos Que não seja eu, ótimo Porque eu que tenho que resolver a invasão sempre Será que tem um monte de gente que é inimiga do caos Mas não, o jogador tem que ir lá Bater neles Caramba, ele teve alcance para chegar até lá Meu durto, eu estava mega empolgado atacando o caos E agora parou ali Meu vassado perdeu o exército Nem machucou o exército do Archeon Até eu chegar lá em cima no Archeon com o Gringor Vai demorar tanto Mas eu vou seguir o plano Eu vou agora subir aqui Para a Bretonha com o Gringor Vou atacar por baixo Chegar aqui em cima eu dou a volta E vou para cima do Archeon Porque não vai compensar eu dar a volta aqui por toda a minha região Sem fazer nada Para chegar no Archeon primeiro Eu sei que meus vassados estão perdendo a cidade Justamente por causa da corrupção do caos Porque eles não sabem lidar com a corrupção Mas o Archeon pode avançar Então não dá para eu chegar perto dele rapidinho Não posso fazer nada Finalmente vem me atacar aqui Bom gente, eu vou deixar fazer essa defesa aqui na próxima parte Porque o vídeo já está meio grande Se bem que eu acho que eu vou fazer agora Só para não deixar essa batalha na próxima parte Já que ele está no finalzinho do turno Então vamos lá Acho que não vai durar muito tempo Porque a guarnição deles está bem forte Aqui a batalha Aqui do exército deles está bem forte Então vai ser meio complicado Vamos lá ver o que a gente consegue fazer Eles tem alguns aniquiladores Que vai ser bem chato aqui E vamos tentar focar eles Ok, não tem os oitos de magia Já que eu não tenho a coroa do feiticeiro com as rags Mas vamos tentar fazer o nosso melhor Para machucar o exército deles Eles não tem nenhum arite Do que eu estou vendo aqui O canhão de magma vai dar bastante dano em mim Os aniquiladores tem um aqui E o outro está onde? Vai do outro exército Que tinha dois Bom, não sei Deixa eu deixar todo mundo aqui atrás Rapidamente É... Vocês tem dano de veneno Então é bom que vocês dão slow na galera aí Para eles andarem mais devagar E até chegar no muro Então fica aqui vocês arqueiros Para derrubar esses monstros deles aqui Tentar pelo menos Essa outra galera aqui Vou ter que deixar aqui também Esses arqueiros orques Porque Não tem nenhum outro lugar Que eles vão invadir pelo portão Aparentemente Tá, meus orques grandão Na real eu vou Deixar esse aqui E aí Vou deixar um orque grandão aqui Na verdade Deixar um goble da noite aqui Um orque grandão aqui atrás Para ajudar a defender O restante pode ficar aqui Se der certo Eu vou dar um passeio Com os javadeiros lá fora Para Atacar as artilharias deles Mas por enquanto Vai ficar meio difícil Vamos lá As minhas toras aqui Não são a coisa mais forte do mundo Porque Porque não deu tempo Quer dizer Eu passei caras a caraca No meu passado E o que melhora A qualidade das toras É É a cidade principal Da província Ok Aniquiladores Atirando eles lá atrás Ignora as toras Vocês não vão matar ninguém É melhor até Todos vocês Milarem aqui No canhão de magma Se possível Deixa os aniquiladores Para lá Ah Falta eu colocar vocês No muro Meu Deus Que vacilo Tá Javadeiros Vamos dar um rolê Lá fora Provavelmente Vamos morrer De maneira horrível Fazendo isso Mas É o jeito Ainda mais Se vocês bugarem Aí Vai ficar perfeito Para mim É que bugou no portão Ali né Sabe Me ajudou bastante Aí Os javaleiros Bugando Vamos lá Eu queria para machucar O deserto deles E eu perdi Um pedaço da muralha Aqui E eles vão tentar Quebrar outro Provavelmente Deu para machucar Deu para pegar um grupo De aniquiladores Aqui Mas eu acho Que não vai ser suficiente Né O que tem aqui atrás Outra artilharia O que eu conseguir matar Deles aqui Eu aceito Vou pegar aqui Os troços de lava Vocês podem me ajudar Aqui A Zag Vem ajudar Aí Tá As artilharias Aqui Deu para pegar Eu tento ignorar Isso aqui Vem pegar Os aniquiladores Na verdade Voltou Essa galera Aqui Deixa eles Aqui Estou mandando Essa galera Pegar Aquele Lançador De foguetes Ali Se o mapa Tivesse mais terreno Para você contornar O exército do inimigo Ao invés de você Só ter que lutar Do lado que eles estão Vindo atacar Seria muito bom Mas o Circus de Warhammer Fezmente Só essa tristeza Você não pode flanquear O exército do inimigo Com uma cavalaria Porque não tem Por onde flanquear Já chegaram Não sei da cidade Ali Então eu vou perder A batalha rapidinho Alcançamos ali O lançador de foguetes Alguém ajudar Nesse aqui Deu nem para brincar Com exército Essas aí sumiram Vem aqui agora Todo mundo Vamos tentar pegar Esse canho de magma Aqui deles Qualquer coisa Que eu matar Eu estou aceitando Não sei se os aniquiladores Morreram Eu acho que morreram Vamos tentar machucar o máximo possível Deles aqui Até que vocês morram Porque fugiram Excelente As cês não ficam parados E a gente não vai ser atacado Pela infantaria deles Nove Nove Oito Mais um Mais um Mais um Pra garantir Mais um Mais um Não Sete Foi Vem aqui agora Todo mundo Isso aqui Guarda Infernal Ali de bombas Napta Elas vão subir Na torre Deloga Tem essa galera aqui Mas tem seis Sobrando Então eu acho que já era Guarda Infernal Vem Operar istas Vamos L Espera Vem dib Agora mexeu, e agora eu perdi, falei que ia ser rápido Ok, não deu infelizmente, deu pra machucar aqui, nossa não sumiu as unidades como velho, eu machuquei tipo até 7, 6 unidades Ok, deu pra matar tipo um canhão, que deu alguém, ah, o deserto desse também tem que estar machucado né, mas ele vai recuperar rapidinho A posição de deserto do caos é bem grande Bom gente, então não deu infelizmente, a juntador de cabeça se separou aqui, porque aparentemente perdeu todas as cidades né, as duas pra rebelião aqui Ia acontecer alguma hora né, fazer o que? Vassalos como eu disse não sabem o que eles fazem Então, só é legal enquanto eles ainda são vassalos, agora vai ser impossível inimigo apenas Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito por algum motivo Vejo vocês na próxima parte da equipa do Gringor Pede de Ferro e tchau